Esta semana no Sport Time, corrida de rua e tênis. A corrida de revezamento entre parques de Curitiba reuniu cerca de 2 mil corredores de rua que percorreram 23.414 metros, passando por 12 bairros. Os mais belos parques da cidade ganharam energia com a passagem das equipes. Você vai ver a cobertura completa. O Sport Time registrou todo o percurso, cada subida, cada curva, cada desafio da prova para levar até você mais uma edição do melhor programa de esportes de Curitiba. E tem também a abertura dos torneios da Federação Paranaense de Tênis com o torneio de classes no Santa Mônica Clube de Campo, que reuniu 235 tenistas. Sport Time todos os domingos, 19h, no Canal 5 da NET e 72 da TVA para Curitiba. Segunda-feira disponível na internet.